E aí, sou Cheiroso, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biano Beteiro. E hoje, meus queridos, lindos, amigos, cheirosos, maravilhosos, seguimos aqui com mais um episódio da nossa série do Noob ao Pro no Saber Simulator. Cara, dá vontade de falar unboxing sempre. Pra você que vai comentar, cadê unboxing? Calma, fi, eu vou trazer vídeo de unboxing também, tá? Mas primeiro eu vou trazer de Saber. Ainda mais que o jogo atualizou aí de novo, o jogo tá da hora e tal. Vamos jogar, né, gente? Vamos jogar, né? E eu vou pra partida logo pra G, porque eu tenho algumas coisas pra vocês lá, né? Porque vocês vão jogar. Bora, sem mais enrolação. Vamos lá, meu irmão, pra partida jogar um Saber Simulator, não. Eu vou pegar um server vazio novamente. Vou fazer aquele esquema, vou descer lá embaixo, vou digitar aqui 300, não deu. Então nós vamos digitar aqui 270. E já temos server com três pessoas. Nós temos um server ali com uma pessoinha só, que é esse daqui. E é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Se tem server com uma pessoa, é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Ué, ó, filho, cadê o server com uma pessoa? Troll, tá me trolando? Parafuseta da mastereta. Tem um gol aqui. Gol! Olha o lag, olha o lag. Eu sei, você está vendo aqui na parte de cima. Game update, 5 horas, 34 minutos. Mas quando você estiver assistindo esse vídeo, o update já saiu faz tempo. Porque eu tenho um vídeo pronto pra sair, que ainda não saiu, mas vai sair. E esse daqui vai sair depois desse vídeo que tá pronto ainda. Então, sim, quando o meu vídeo sair, já vai fazer tempo que saiu essa atualização. Eu acredito, ó. Vocês estão assistindo esse vídeo depois que a atualização já saiu. Ela ainda não saiu pra mim. Eu acredito que vai lançar pelo menos um novo ovo, que vai custar bem mais do que 2.500 coroas. Tomara que lance mais um ovo que custe umas 25 mil coroas. Porque o Dudu tem milhões. Ele tem 20 milhões de coroas lá. Tô respondendo menino aqui, gente. Ah, casada da Tag? Sério? Não, né? Eu sou o Asi, a mais sortuda do mundo por estar casada com ele. Aquele gato cheiroso. Vou falar a verdade, mano. Vamos continuar aqui. Eu imagino que também vai lançar novas auras lá nas coroas, ali na frente. E acredito que vai lançar novas espadas, novos DNAs, novos estágios aqui de classes. Acredito que vai lançar também. E também acredito que vai lançar coisas novas lá em cima, nessas partes de cima ali que tem. Coisas pra gente dominar nessas montanhas novas aqui que ele colocou. Ele colocou montanhas novas e não fez nada, né? Mas com certeza vai ser lançado coisas aí. Tem tudo isso que ele pode estar atualizando. E também tem a chance de ele surpreender a gente, né? Que eu espero que surpreenda. Que eu olhe assim e fale, nossa, eu não sabia nada sobre a atualização. Ele lançou muito mais coisa legal do que eu imaginava. Assim nós esperamos que aconteça, né? Meus amigos queridos. Eu tô aqui sem bater, minha gente. Porque eu já tenho grana pra poder dar novo rebirte aqui nessa bagaça. Eu tenho 15 quintilhões. Antes de eu dar rebirte, eu quero pedir pra você encarecidamente. Se tiver a vontade de clicar nesse gostei aí embaixo pra ajudar o Biano. Principalmente se inscrever no meu canal. Eu já tô com 80 mil inscritos. Deus abençoe a todo mundo que se inscreveu. Muito obrigado. Eu tô muito feliz por ter chego a 80 mil inscritos no meu canal. E logo, logo estamos chegando aí a 100 mil, galera. Tá muito da hora isso. Se ele não responder é porque ele tá gravando. Verdade, seu lindo. Eu estou gravando, mas eu vou responder mesmo assim. Um abraço pra esses lindos aqui, gente. O Victorzinho, o Gamer Lujan. Abraço pra vocês, seu lindo. Acho que é isso. E como eu ia dizendo, vocês me abençoam muito se inscrevendo. Obrigado quem puder dar essa força pro Biano. Quem quiser assistir sem se inscrever, fica até o critério. Portanto que você tá aqui no meu canal, na verdade. Vamos lá, gente. Comprar a nova classe. Fique a... TITAN. O Biano agora. A Simone agora. Olha só, 11 quintilhões. Eu tenho 15 quintilhões. A Simone agora vai ser um TITAN. Ó, 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 ó. Comprei, meus amigos. A próxima classe é o Phantom. Phantom. Você fala cuspindo, sabe? Phantom. Depois da Phantom, não lembro qual que é. Depois da... Eu não lembro o que é. O que é? É a Gol, que é a última classe. Por enquanto, né, meus amigos? Enquanto não, saiu a atualização. Que eu acredito... Quer dizer, eu tô gravando, não saiu. Cês tão assistindo, já saiu. Então a gente já sabe se teve ou não teve nova classe, não é mesmo? Não tem voz pra gente matar. E eu tenho uma coisa muito incrível pra contar pra vocês. Eu fui farmar e eu entrei num server vazio. Igual eu fiz no começo do vídeo aqui, né? Nós vamos lá e entramos no server vazio pra facilitar a vida da gente na hora de farmar, né? Acontece, minha gente, que quando eu fui farmar, eu entrei num server que tinha três pessoas. Tinha um cara super forte, um cara meio forte e tinha eu. O fraco lá no meio dos três, né? Ó lá, o menino clica, clica vendo e clica, clica... Ah, meu Deus! Mano, na moral... Na moral, mano, quando eu não faço o clica vendo e tem alguém que faça por mim. Oh, Byron Marte1234. Mano, na moral... Que da hora, mano. Fiquei emocionado agora. Esse me assiste, hein? Vamos lá, galera! Clica, 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 clica 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 na clica 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 duvas horas depois aí clique aí vendi várias vezes vou comprar mais espaditas na verdade agora eu vou dar um boial aqui só no dna porque meu povo assim eu consigo ficar assim ó só clicandinho e conversando com vocês explicando o que aconteceu aqui as minhas novidades a minha atualização que eu tenho por aqui nesse server que eu tava, que eu falei pra vocês tinha o super forte, tinha o meio forte e tinha eu, o fraco, né? Eu tava lá farmando de boa, de repente eu olho e o super forte tava farmando no lobby, na safe aí eu falei, peraí o super forte tá na safe aí eu olhei, o meio forte tava parado eu falei, mano, não tem ninguém na coroa, tio? aí eu peguei, fui pra coroa e você já sabe o resultado, né? vocês já devem ter visto por mais que minha webcam tá quase em cima mas dá pra vocês verem o tanto de coroa que eu tenho, né? olha só, gente, 246 mil coroas! Eu consegui pegar isso em um dia foi quando aconteceu isso e eu vou comprar auras com as minhas coroas, provavelmente já saiu atualização quando vocês estão assistindo, provavelmente tem patches novos pra comprar com coroas, mas eu não vou guardar meu dinheiro, eu vou comprar auras depois que sair a atualização eu mato boys e ganho coroa pra comprar o novo pet beleza? ou eu guardo um pouquinho aqui vamos ver quanto que vai custar essas auras uma é 96 mil nossa é, sobrou 150 mil porque a minha próxima aura que tem um nome feio demais custa 192 mil então eu comprei só Psyco 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 eu tenho 4.5 vezes mais força com essa aura 2.2 mais de vida 1.9 mais de moeda 1.6 mais de velocidade usando essa minha nova aura olha a minha velocidade como que tá eu tenho alguns doces aqui pra comprar um novo pet 117 doces eu vou comprar um novo pet quem sabe eu pego o lendáriozinho aqui pra vocês verem seria uma boa, né? vamos lá, todo mundo fazendo a dancinha do lendário em 3 2 1 e... a dancinha, a dancinha, a dancinha do lendário a dancinha, a dancinha, a dancinha do lendário a dancinha, a dancinha, a dancinha do lendário a dancinha, a dancinha do vampiro não é a dancinha do vampiro quando que o vídeo sai? quando ele sai não sei, Fih, quando esse vídeo sai, não quando der pra editar e postar nós posta, né, tio? é assim a vida segue agora que eu já comprei um monte de DNA agora eu vou comprar só espada vou dar buial aqui nas espadas beleza essa sequência de comprar espada ou comprar DNA depende muito de como você está se você está jogando ali o tempo todo eu indico vocês a investir mais em comprar espada mesmo e menos comprar DNA agora se você vai almoçar tomar café fazer alguma outra coisa tomar um banho estudar, né? que é importante estudar alguma coisa assim aí eu indico vocês comprarem bastante DNA pra vocês deixarem no mapa clicando vocês deixam ali clicando e já era a vida segue vamos lá meus amigos queridos agora eu vou dar mais um buial nas espadas e vou dar um buial nos DNA também é isso aí meus amigos hoje nós estamos aqui classe titã somos titã na próxima nós já vamos ser eu vou comprar essa na live que eu vou fazer daqui a pouquinho pra vocês que estão assistindo o vídeo a live já foi tá? porque eu estou gravando e agora eu vou fazer live vou jogar mais um pouco vou formar vou formar essa próxima classe e depois no próximo vídeo já vai ser a go do Brasil gente obrigado por assistir esse vídeo do começo até o final Deus abençoe por estar aqui comigo amo vocês obrigado pelo carinho vocês são demais eu estou muito feliz com o apoio que vocês me dão nessa série todas as séries do Nubel Pro valeu gente valeu até mais tchau tá parei que chato não posso nem fazer tá eu só estava dizendo que eu não posso fazer que você fica gritando comigo é só porque eu estava fazendo qual o problema de eu fazer tá parei tá parei Obrigado.